Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós vamos então abrir a Palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versos 35 a 40. Abra comigo sua Bíblia e mantenha sua Bíblia aberta durante a exposição da passagem. João 6, versos 35 a 40. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. A tônica deste culto é tratar da segurança da salvação. E hoje eu gostaria de falar sobre a graça, o fundamento da salvação. Uma verdade, irmãos, insofismável das Escrituras, é que Deus salva pecadores pela sua graça e para a sua glória. Esta é a base, esta é a essência desta mensagem. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, esta verdade está posta. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, os peregrinos que chegaram à América e fundaram universidades e seminários, os grandes pregadores da história, como George Field, como Charles Raden Spurgeon, como Mark Lloyd-Jones, creram e pregaram sobre a soberana graça de Deus. Os grandes avivalistas, os maiores missionários que desbravaram e avançaram no reino de Deus, pregaram esta verdade. É bem verdade que ao longo dos séculos, nós tivemos alguns embates, algumas oposições, declaradas esta verdade, da soberana graça de Deus na salvação. Por exemplo, no ano 416, Agostinho tem que enfrentar Pelágio. Mas Agostinho defendia que o homem depende exclusivamente da graça de Deus para a salvação. Na época de Lutero, ele teve que enfrentar Erasmo. Lutero afirmava categoricamente que você e eu precisamos totalmente da graça de Deus para sermos salvos. Em 1618, 1619, no sino de Dorte, na Holanda, mais uma vez esta verdade foi reafirmada com total clareza. Então, eu gostaria de dizer a vocês que a nossa salvação não é, em uma linguagem teológica que eu explico, sinergista, mas monergista, em outras palavras. A nossa salvação não é uma parceria entre o que Deus faz e o que o homem faz. A nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. Deus a planejou, Deus a executa e Deus a consumará. para que toda a glória da sua salvação pertence a Deus. Esta é a grande mensagem, meus amados irmãos, de todas as Escrituras. Então, à luz do texto lido, eu gostaria de trazer a memória esclarecida dos irmãos, estas verdades, que já foram pregadas, que estão sendo pregadas e que iam de ser pregadas, mercê de Deus, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Que verdades são estas? A primeira delas, veja você comigo, no verso 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Aqui está o que os teólogos lá do século XVII chamariam de depravação total. Nós poderíamos chamar de inabilidade total. Estas pessoas, das quais Jesus se refere, viram Jesus. ouviram Jesus. Testemunharam os milagres de Jesus. Tinham diante de seus olhos todas as evidências necessárias. E, no obstante, tudo isso, não creram. Por que não creram? Porque não há, nem em você, nem em mim, capacidade inata, disposição pessoal, de crer. Por que? Por que isso? Porque quando você e eu nascemos, nós já fomos concebidos em pecado, e diz a Bíblia que o homem se dizia, desde o seu nascimento, em pecado me concebeu minha mãe. A inclinação do nosso coração é para o mal. ilustrando isso. Se nascesse uma criança agora, e você pegasse essa criança, colocasse essa criança em uma espécie de estufa, sem qualquer contato com o meio, caído, arruinado, pecaminoso, depravado, ela, mesmo sem qualquer influência externa má, ela pecaria. Sabe por quê? Porque o problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. Hoje, no culto da manhã, o pastor Arival disse uma verdade. O nosso maior problema, ou o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. É o nosso coração. É a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia chega a dizer que você e eu, estamos cegos, antes de Cristo. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que antes da conversão, o coração do homem é um coração de pedra, em outras palavras, é insensível. Mas a Bíblia vai além, e diz que o homem é escravo do pecado. E nesse sentido, o homem é escravo do pecado, o homem é escravo da carne, o homem é escravo do mundo, e o homem é escravo do diabo. Antes da conversão. Ele está na casa do valente, ele está no império das trevas, ele está debaixo da potestade satanás. Fechando o assunto, a Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Em outras palavras, ou Deus age na sua vida, ou você jamais poderá ser salvo. O que o morto decide? O que o morto deseja? Que iniciativa tem o morto? Ou ele recebe vida, ou continua morto? O que o Senhor Jesus está mostrando, amados irmãos, é a total incapacidade, portanto, do homem ser salvo, por ele mesmo. Ele está morto, ele está cego, ele é escravo. Então, essa é a primeira verdade. E importante para entender por que a graça tem que ser soberana. É porque o homem, por si mesmo, ele não pode ser salvo, porque ele não tem essa disposição. Mas a segunda verdade, que os teólogos lá do século XVII chamariam de eleição incondicional, nós poderíamos chamar da escolha soberana de Deus, está aqui posta comigo, veja o versículo 37. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. preste atenção, que você só veio a Cristo, você que está aqui hoje, que é crente, você só foi salvo, porque o Pai, deu você de presente, ao Deus Filho. nós chamamos isso de eleição. Em outras palavras, não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu você. Jesus foi claro, não fostes vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não foi você que num dia, estava pensando na sua casa, meditando, ou num jardim grinaldá de flores, ou à beira de uma praia, muito gostosa, aquele sol agradável, tocando o seu corpo, com aquele calor maravilhoso, e você pensou, bom, mas como Deus é maravilhoso, eu vou escolher Deus. quando você, creu no Senhor Jesus, o fato de você ter crido nele, é porque antes de você ter crido nele, o Pai já havia dado a você, de presente para o Filho. O Pai já havia escolhido você. Até a sua decisão, de entrega, de arrependimento e de fé, foi operada pelo próprio Deus, porque Ele quem opera em nós, tanto querer, quanto realizar. Deus não escolheu você, porque você creu em Jesus. Você creu em Jesus, porque Deus escolheu você. Deus não escolheu você, porque Deus pensou lá no céu, e olhou e disse, puxa vida, que pessoa maravilhosa, Ele é santo, eu vou escolher. Não, Deus escolheu você, para você ser santo. Deus não escolheu você, porque Ele olhou lá do céu, e viu você fazendo obras maravilhosas, boas obras, muito importantes, então Ele escolheu você. Não, Deus escolheu você, para você fazer boas obras. Então, quem escolhe é Deus. De que maneira Ele escolhe? Soberanamente. Diz a Bíblia que, Jacó e Isaú, não tinham nascido ainda, quando Deus escolheu Jacó. Não havia obras, não havia mérito. Ele escolhe soberanamente, porque se Ele fosse buscar mérito em você e em mim, eu jamais nos escolheria. Ele escolheu você, antes da fundação do mundo. Antes de criar o mundo, eu já tinha escolhido você, eu já tinha amado você, eu já tinha colocado o coração dEle em você. Mas, Deus escolheu você, em Cristo, de tal maneira, que nenhum eleito, pode ser salvo, a não ser que se arrependa, e creia em Cristo. O que eu estou falando para vocês, não é que bom, então, eu já sou eleito de Deus, deixa eu viver a minha vida, o que eu quiser viver, eu estou salvo de qualquer maneira, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O que Jesus Cristo disse? Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, esse virá a mim. Não há possibilidade, de você ser escolhido por Deus, na eternidade, sem que você venha a Cristo, para ser salvo, porque a eleição, é em Cristo. O Salvador, é Cristo. Aquele que perdoa os seus pecados, é Cristo. Aquele que regenera você, é o Espírito de Cristo. E aquele que, sela você para a redenção, é Cristo. Pelo Espírito Santo. Mas vejam vocês, por gentileza, confiram ainda, que o verso 37, diz assim, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Você poderia ainda, olhar comigo, o versículo 40, que diz, de fato, a vontade de meu Pai, é que todo o que vira o Filho, e nele crer, tem a vira eterna. E eu restaurei, no último dia. Os estudiosos, lá do século 17, chamariam isso de, expiação limitada, nós poderíamos chamar, da morte eficaz, de Cristo Jesus. Em outras palavras, entendamos isso. Eu estou morto. Lá na eternidade, antes do mundo ser criado, Deus havia colocado o coração dele em mim, e me escolhido. E aí, quando eu venho a Cristo, Ele morreu por mim. Ele deu a vida por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu como meu substituto. Ele foi para a cruz, como meu representante substituto, fiador. Ele não morreu meramente, para possibilitar a minha salvação, Ele morreu, para efetivamente, me salvar. A morte dele é substitutiva. A gente chama isso de morte vicária. De tal maneira que, todo aquele que o pai dá, vem a Cristo. E quando a pessoa vem a Cristo, Ele recebe a vida eterna, ao crer em Cristo. Ou seja, não há possibilidade, de que alguém, que Deus deu ao filho, e o filho morreu por ele, que não seja, efetivamente, salvo. Paulo coloca isso muito claramente, em Romanos 8,30. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que justificou, a esses Deus também glorificou. O que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que, Ele recebeu, Jesus, esse nome, porque Ele salvará o seu povo, dos pecados, dEle. Ele é Jesus, Ele veio para salvar. Jesus Cristo diz, que o bom pastor, dá vida pelas suas, ovelhas. E Ele disse, eu tenho outras ovelhas, que não estão no aprisco ainda. A mim me convém conduzi-las. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E me seguirão. E eu darei a elas a vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sabe o que significa isso, irmãos? Pensem em São Paulo. Com 20 milhões de habitantes. Há muitas pessoas em São Paulo, que estão aguardando ouvir o Evangelho, chamado do Divino Pastor, por você e por mim. Que quando ouvirem o Evangelho, o Espírito Santo vai tocar, vai tirar a venda dos olhos, vai tirar o tampão dos ouvidos, vai tirar o coração de pedra, e dar um coração de carne, vai reavivar, vai ressuscitar espiritualmente, e dar vida. E aí, seus olhos são abertos, você se arrepende dos seus pecados, e crê no Senhor Jesus, e é convertido. Essa obra é monocraticamente de Deus. É monergística, é obra de Deus. É obra de Deus. É quando você, abre um livro, de repente, encontra uma mensagem que salta ao seu coração. É quando você entra num culto, e de repente aquela mensagem, parece que só você estava ali, só você estava ali, e foi direto para o seu coração. É como você, às vezes desesperado, de madrugada, liga uma televisão, e tem uma mensagem sendo apresentada, e que lhe entra como flecha na sua alma. É como você está caminhando, às vezes embriagado pela rua, vê um folheto rasgado, e pega e lê, e aquilo entra na sua vida. É como um prisioneiro, que está lá atrás das grades, e recebe um pedaço de Bíblia, e ele enrola para fazer um baseado, e de repente, antes de fumar, ele vai ler aquilo ali, e aquilo entra na vida dele. É maravilhoso isso. Se cada um de nós pudesse contar a história da sua conversão, nós ouviríamos testemunhos belíssimos nesta noite. Todo aquele que o Pai dá a Cristo, vem a Cristo, e Cristo ressuscitará no último dia. Ele é salvo. Porque a morte de Cristo, é eficaz. Ele morreu pelas suas ovelhas, Ele deu a sua vida pela sua igreja, e não é possível que aquele, por quem Cristo morreu, de fato venha a perecer. Mas tem mais. Confira comigo em quarto lugar. O versículo 37 de novo. Está escrito o seguinte, todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. Preste atenção. Todo o que o meu Pai me dá, alguns viram a mim, a maioria virá a mim. O que está escrito aqui? Todo o que o meu Pai me dá, esse, virá a mim. Os teólogos lá do século XVII, chamaram isso aqui, de graça irresistível. Ou alguns, vocação eficaz. Qual o ponto aqui, meus amados irmãos? O ponto aqui é o seguinte, é, o projeto de Deus é completo. É completo. Deus escolhe na eternidade. Deus dá, aquele que Ele escolheu de presente para o Deus Filho, o Deus Filho morre por esta pessoa, na cruz, vertendo o seu sangue, de tal maneira que, nenhuma gota do sangue de Cristo, foi desperdiçada naquela cruz. Agora, aqueles por quem Cristo morreu, são chamados eficazmente, para a salvação. Aqueles que são ovelhas, que não estão ainda no aprisco, estão lá fora, não foram convertidos ainda, ao ouvirem o Evangelho, o Espírito Santo vai tocar no coração deles, vai convencê-los de pecado, eles vão se arrepender. Antes disso, o Espírito Santo produziu neles, uma vida nova, a gente chama isso de regeneração. Regeneração é diferente de conversão. Vamos entender. Eu pergunto a vocês, quão conscientes vocês estavam, ou quanto vocês contribuíram, ou participaram, quando vocês foram concebidos, no ventre da mãe de vocês. Estavam conscientes disso? Ajudaram nisso? Participaram disso? Não. Assim é a regeneração. O Espírito Santo, soberanamente, secretamente, invisivelmente, misteriosamente, mas gloriosamente, vem e opera dentro de você, uma mudança de disposição íntima, e gera vida em você. Estava morto. Mas agora, vem a conversão. O que é a conversão? É algo externo, visível, verificável, histórico, que pode ser definido, num dia, num local, numa hora, específica. É quando você, se arrepende, e crê. Embora você esteja consciente disto, embora a ordem, arrependei-vos, e crede no Evangelho, o arrependimento, é dádiva de Deus, e a fé, é dom de Deus. É Ele quem opera em nós, tanto querer, quanto realizar. É Ele quem opera em nós, e a clareza bíblica, é todo aquele, que meu Pai me deu, esse vem a mim. É a vocação eficaz, é a graça irresistível. Oi irmãos, isso é maravilhoso, e Jesus Cristo disse, isso para Nicodemos, em outra palavra, ele disse o seguinte, o vento sopra onde quer, ô Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabes nem de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele, que é nascido do Espírito. Oh irmãos, o Espírito Santo é livre, o Espírito Santo é soberano, Ele sopra, Ele sopra na rua, Ele sopra no hospital, Ele sopra no campo de futebol, Ele sopra no bar da esquina, Ele sopra na boate, Ele sopra na boca de fumo, Ele sopra dentro da cadeia, Ele sopra dentro de casa, Ele sopra aqui dentro da igreja, Ele sopra. e nós somos atraídos, irresistivelmente, com cordas de amor, porque a graça é o que? Soberana, chamado é irresistível, bendito seja Deus por isso, bendito seja Deus, mas amados, eu quero terminar, quero terminar, e eu chamo a sua atenção, para nós lermos o verso 37 de novo, você pode ler agora em voz alta, com total eloquência e clareza, o verso 37 comigo, vamos juntos? Todo, aquele, que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei, fora, aqui está o que os nossos irmãos, lá do século 17, chamariam de perseverança dos santos, ou, segurança e certeza da vida eterna, todo o que o meu Pai me dá, esse vem a mim, e todo o que vem a mim, eu não lançarei, fora, então não há possibilidade, de você estar salvo de manhã, e perdido de noite, você ser filho de Deus de manhã, e filho do diabo de noite, você ter, o seu nome no livro da vida, hoje, Deus passou a borracha, e disse, agora desmanchei, não está mais, de você ter sido selado, com o Espírito Santo, Deus, já vou tirar o lacre, vou tirar o lacre, não está mais selado, estava salvo até ontem, hoje não está mais, não existe essa possibilidade, bendito seja Deus, estamos seguros, Jesus Cristo foi claro, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e elas me seguirão, e eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará, das minhas mãos, nem o diabo, nem os demônios, nem o mundo, nem a perseguição, nem a tortura, nem o martírio, nem a morte, poderá nos separar, do amor de Deus, está em Cristo Jesus, nosso Senhor, a nossa salvação, está assegurada, e assegurada por, Deus, verdade preciosa, meu irmão, verdade bendita, bendita, o texto que foi lido hoje, aponta-nos essa segurança, está escrito o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, seu próprio filho, antes por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente, com ele todas as coisas? Quem tentará acusação, contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está a destra de Deus, e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus? Está em Cristo Jesus, será tribulação, angústia, perseguição, nudez, perigo, fome, espada, pandemia, divórcio, enfermidade, prejuízo financeiro, luto, tristeza, depressão, perseguição, absolutamente nada poderá afastar você, do amor de Deus, você foi regenerado, você foi selado, você foi justificado, você está nas mãos de Jesus, você está sentado com Cristo, nas regiões celestes, acima de todo, principado e potestade, sua salvação está garantida, seu nome está escrito, no livro da vida, Irmãos, como a soberana graça de Deus, é consoladora, quantas pessoas que estão sofrendo, vivendo numa corda bamba, numa gangorra emocional, altos e baixos, espiritualmente falando, apavorados, com medo de perder a salvação, gente crente, gente crente, e preste atenção nisso, a segurança da sua salvação, não tem a ver com o seu sentimento, porque a segurança não está na sua mão, está na mão de Deus, você pode não desfrutar dessa segurança, ela existe, independe de você achar ou não, de você sentir ou não, se você é crente, se você é salvo, se você creu no Senhor Jesus, você está salvo, agora se você não tem esse entendimento, se você não tem essa compreensão da Escritura, se você não se apropria disto, você pode estar vivendo uma vida, de altos e baixos, lembra de Timóteo? Timóteo era jovem, Timóteo era tímido, Timóteo era doente, Timóteo era um pouquinho medroso, quando Paulo estava preso, lá em Roma, segunda prisão, o Timóteo ficou com vergonha, nas cadeias de Paulo, cheio de dedos, cheio de constrangimento, Paulo precisa escrever para ele, meu filho, toma posse da vida eterna, toma posse, aproprie-se, meu filho, é sua, viva, esta vida abundante, superativa, eterna, não viva como um mendigo, assentado em cima de um tesouro, não viva uma vida instável, se Deus te dá plena segurança, então eu gostaria que você ficasse em pé agora, e nós vamos ler de novo, esta passagem, João 6, João 6, eu gostaria que vocês, observassem, estas cinco verdades, que foram ditas aqui, o homem é totalmente incapaz, para crer, a menos que Deus toque no seu coração, é Deus quem nos escolhe, e escolhe soberanamente, foi Cristo quem morreu por você, por isso você tem a garantia, de que Ele ressuscitará você no último dia, quem chama você eficazmente, é o próprio Deus, pela obra, da pregação do Evangelho, e a ação do Espírito Santo, e você que recebeu a Cristo, a sua salvação, está assegurada e garantida, pelo próprio Senhor, então vamos ler, por gentileza, João 6, 35 a 40, mas quero que a igreja leia, com voz clara, entendendo o que está lendo, apropriando-se dessa verdade, vamos juntos, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede, porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes, todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou, é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, de fato, a vontade de meu Pai, é que todo homem que vira o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.